Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Confesso que esse é um vídeo que eu mais queria fazer. Hoje a gente tá indo lá na casa da minha cunhada pra buscar. Chegou, gente, chegou a minha carta. A carta do YouTube aí chegou hoje. Depois de mais de sete meses, a carta chegou hoje. Graças a Deus. E obrigado aí a todo mundo que tava torcendo aí. Então a gente tá indo lá buscar essa carta. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, valeu? Quando chegar lá eu mostro a carta e falo mais coisa aí. Valeu, gente? Segue o vídeo aí, dá bastante like, compartilha. E obrigado aí, pessoal. Valeu. Agora pra ajeitar as águas. Vai chegar o tempo julgoso, o seu povo. Até hoje eu dei de guarda. Eu quero muito poder ajeitar, a gente vai ajeitar. Porque ali... Gente, como eu tava falando no começo do vídeo aí, graças a Deus e obrigado aí a todos os amigos aí que pediram a Deus também. Chegou a minha carta. Chegou a minha carta. A gente foi lá e eu falei que eu ia filmar pra vocês lá, mas quando cheguei lá, minha cunhada não tava em casa e só tava os filhos dela lá. Eu resolvi não filmar. E deixei pra filmar aqui em casa mesmo. Então, gente, chegou a minha carta e como aqui a gente mora no sítio, aí a carta, todo o endereço que a gente bota é por causa da minha cunhada aqui lá em Timor. Porque aqui o correio não vem, né? Não tá aí em primeira mão. Tá aí em primeira mão a carta aqui, ó. Graças a Deus, chegou. O número aqui. É só botar o número e graças a Deus começar aí mais uma etapa do canal aí. Obrigado aí todo mundo que torceu por mim. Obrigado todo mundo que me apoiou aí e tava torcendo por essa carta. Então, mais aliviado, graças a Deus, a carta chegou. Valeu, gente. Obrigadão aí. Fique com Deus. Dê bastante like aí e compartilhe. Valeu? Sete meses esperando essa carta, mas chegou. Tchau. Tchau.